Põe o beat, o Ali Ali, esse beat Deus me livre E aí, família De coração, muito obrigado por isso que tá acontecendo Quanto tempo que nós não tive batalha na rua, certo? Vamos lá, hein, vamos animar que o bagulho tá chave Batalha dos estudantes e todo mundo ama Batalha dos estudantes é a mais brava da cidade E vem Tipo assim, ei Da hora Barreto, mano, agora eu vou chegando, eu vou improvisando Olha como que nessa batida, mano, vou mandando o flow e te matando Eu sei um terceiro da mano que você sabe fazer, você não é um animal Porque ontem nós até chegou e até fez uma incrível final Por isso que eu chego fazendo nessa fita e no improvisado Vou te explicar que agora nessa batida você nunca tá determinado Sabe por quê? Quando você vem fazer, no caso cê é um frustrado Hoje um jogador tem dois, quatro, vai ser o primeiro eliminado Yeah, cê não faz a vida inteligente Cê nunca é gente da minha gente Você não bate de frente, você quer vir fazer flow Mas não é o suficiente Cê não faz a rima, cê não pula no plot Você nunca anima, você perde seu foco Cê não faz a rima, por isso cê não compete Eu ganhei de você ontem, na final história se repete A história se repete, rimando a rima já é verdadeira Na verdade o seu corre é só na esteira Hoje cê perde aqui na primeira Sabe por quê? Eu vou te explicar que nessa fita eu tô bem determinado Na verdade cê entraram me ofuscar e hoje em dia a PH tá embaçado Faço rap todo dia, boto comida na mesa A derrota pode vir, porque a vitória é uma incerteza Cê não sei, cê não faz o free, tá ligado que eu vou te matar Você tá em Guarulhos e vai perder pro menor lá de Itacoa É Itacoa, cê sabe que eu chego aqui, é cruel Só acredito, Vênus, eu sou Santomé Te mato em São Rafael Conseguiu logo entender, por isso que eu já faço Aqui na São Rafael eu tô são Cê não entendeu agora nessa fita que você é só sem noção Ki-ho-ki-ho-ki O talento você não esbanja Você quer ser o São Rafael Vai perder pra tataruga, ninja, bunda na laranja Yeah, uh, ha, ha, quem conhece já sabe Da banda na laranja, por isso que a sua rima nunca cabe Mano, olha, eu chego te fazendo agora Nessa fita você não ganha um like Na verdade eu não sou laranja Namorar a sua ponta, olha pro Mike Cê não entendeu, por isso que eu já faço Rimando agora é o bandido de franja Esse daqui é o bandido de franja Falar de fuzil com a ponta laranja Ô PH, cê gostou do meu boot? Você gostou da minha blusa? O Mike tem a ponta laranja Pra combinar com as armas que cê usa Yeah, yeah Mais uma, mais uma, yeah Mais uma, mais uma, yeah Pode acabar o beat, eu tô no apetite E você agora pro fundo do poço Ele é o mestre splinter E tá cheio de bico no bolso E aí Ave Maria E aí família Os moleques mandam um som no freestyle, caralho Isso é louco E aí família Aquela animação mostra, certo? Os moleques tão se empenhando demais Isso é louco Sabia que ia ser monstro Mas aí Cada batalha eu tô me surpreendendo Aê, por ordem de rima Quem gostou das rimas do PH faz muito barulho Diferentemente Barulhos, barulhos pro Barreto Barreto e Jota 1 a 0 1 a 0 Aê, cola pra cá JP e Cairós E aí PH Lança aquele grito lá Que cê lançou no São João Do Morçal Rolê Ai calica Esse é pique, hein Caralho JP e Cairós Expressão Master Quero ver sua rima monstra Quem começa, quem começa Ah não Quem começa, você que terminou? Ele começa Certo, JPzinho começa Naquela bala eu solto o beat O ar Censa pra chegar, hein Puxa o O Puxa o O Puxa o resto Tá suave Você veio pra animar Ou veio pra moçar o rolê Vai morrer ou vai matar E pro rolê é animar Só depende de você Vai morrer ou vai matar E vem Sempre que eu rima eu penso na imensidão É porque fazer rap é minha vocação PH Hoje em dia eu respondo não Animador de plateia, irmão Não é sua profissão Pra mim não Eu bato na cara enquanto o beat bateu Você sabe que isso é um milagre Quando eu rima o mano é um massacre Você não consegue fazer Você não consegue fazer Você não tá no combate Por isso que agora você não tá pronto e não desce pro fight Eu animo a plateia porque geral levanta a mão Quando eu faço freestyle você já vai pro chão Eu animo a plateia geral já levanta a mão Você não anima a plateia Vocês viram levanta a mão Essa é a capita Faz o freestyle Você sabe que o sangue agora você já vira Ele tá com o dread vermelho A JP ou a Céu Curupira Qualquer fita eu não sei Faz o freestyle e agora ele toma um pau Um DJ aí e o outro fala que não é Vocês é dupla, vocês é rival Eu não sou rival, eu sou capaz Eu sou o Curupira e você que anda pra trás A JP porque rima você não faz Você não atira, por isso que não é eficaz Na verdade eu vou matar esse cara Foi só levada Ele é o ponto cor de rosa O talarico da quebrada Sabe por que? Que rima no caroz é mais verdadeiro Você é de outro país Eu sou folclore brasileiro Se eu sou folclore brasileiro Eu vou te responder Eu sou a mula com cabeça e com mais flow do que você Da plateia cê falou de animação Só levanta a mão os seus amigos na votação Os amigos que levantam a mão e agora tá em cheque Não é a mula sem cabeça vai virar MC sem dread Essa que é a parada Freestyle é o verdadeiro Eu já matei um, chamou o Barreto pro terceiro Eita, 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 eita E aí, família E aí, caralho de verdade, hein O bagulho foi de verdade Pelo amor de Deus, mano Não dá mais pra não batalhar não, Peixão Não, já era, esquece Não dá Aê, por ordem de rima Quem gostou das rimas do JP faz muito barulho Diferentemente Barulho os barulhos pro Kairos Calma aí Calma aí Levanta uma mão e faz muito barulho Pra quem gostou das rimas do JP É não, é não Computado Faz muito barulho e levanta a mão quem gostou Do Kairos O bagulho não vai ter jeito Eu vi uma fita, mas eu vou contar Como foi na batalha do Mike e do Guinho Levanta uma mão e segura Só pra quem gostou das rimas do JP Só pra quem gostou das rimas do JP Levanta uma mão e segura Na hora que contar, abaixa Computado, volta pra um só, hein, família Ajuda a nós Pode abaixar Pode abaixar Levanta Tomar a mão quem gostou das rimas do Kairos É isso Claro e evidente na mão JP e Barreto 2x0 Certo, família? TTT Parabéns, Kairos e PH PHzinho tá ganhando várias na quebrada, hein